A Consoline Audiovisual é uma empresa que iniciou suas atividades nos anos 80 como fabricante de equipamentos de áudio profissional e hoje é uma referência em qualidade e atendimento em locação e serviços em audiovisual. Com sede em São Paulo, atende a eventos exclusivamente corporativos, com locação de equipamentos e a prestação de serviços em áudio, projeção, iluminação e filmagem. Áudio Atendemos desde pequenas reuniões e treinamentos até grandes auditórios e áreas externas. Gravação de áudio de palestras, reuniões e assembleias. Tudo isso com equipamentos de grandes marcas e profissionais preparados. Iluminação Iluminação ambiente Decorativa, cênica e robotizada com movimentos programáveis para a projeção de múltiplas formas e logotipos. Videoproduções Realizamos a produção de vídeos institucionais, vídeos de treinamentos, filmagem de eventos, documental e jornalística. Produção de clipes para a internet sobre empresas, eventos e produtos. Vídeo para apresentação e lançamentos de produtos. Videoconferência Locamos salas de videoconferência montadas e prontas para uso em São Paulo e Alphaville. Também locamos e instalamos os equipamentos e realizamos a videoconferência em qualquer local que o cliente desejar, com qualquer número de pessoas. Streaming Podemos fazer a transmissão de seus eventos, treinamentos e palestras ao vivo pela internet, tanto para cidades vizinhas como uma transmissão global. As pessoas assistem o evento ou o treinamento a partir de qualquer computador conectado à internet. Soluções completas É isso que a Consoline Audiovisual oferece. O palco O som A projeção A iluminação A filmagem TVs Backdrop Porta-banners Púlpito Urna para sorteio Consoline Audiovisual Soluções técnicas completas para eventos corporativos. Conte conosco em seu próximo evento.